Olá, tudo bom? O vídeo de hoje é inspirado na tão amada saga Harry Potter. O tutorial de hoje começa pela vilã Bellatrice Lestrange. E deixando claro, o intuito dessa maquiagem é ficar o mais parecida possível com Bellatrice Lestrange. Igual não tem como ficar, né gente? Porque os traços faciais dela são únicos. Então como esse vídeo de hoje vai ser narrado, eu já vou deixar aqui o meu pedido pra que você dê like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pro YouTube te notificar sempre que tiver um conteúdo legal por aqui. E se você não me segue nas outras redes sociais, nem muito conteúdo que eu só levo pro Instagram e não trago pro YouTube. Então me segue lá no Instagram pra você ficar de olho por tudo que eu ando fazendo. Vamos lá pra esse tutorial que não tá difícil, tá fácil e eu espero muito que vocês gostem. Com a pele já limpa, hidratada e aplicado o primer, eu começo com a base líquida Soft na cor 04 Beige Claro da Dylos. Aplico por todo o meu rosto utilizando um pincel Kabuki e como ela tem olheiras, eu não vou fazer aplicação de corretivo nessa maquiagem. Com a palheta de pó de 9 tons da Ruby Rose, eu utilizo o primeiro tom. Aplico por cima de toda a base para fazer a selagem. Com a palheta Day by Day L758D da Louis Ansi, eu utilizo o pigmento preto para corrigir as minhas sobrancelhas. Com o pomade bronzer da Clean Color, eu começo a contornar o meu rosto. Contorno as maçãs acentuando bem e puxando para o queixo. Também aproveito para contornar o meu maxilar e o meu nariz. Com o lápis para olhos preto da Queen, eu alargo um pouco os buracos do meu nariz e faço um pequeno puxadinho para frente, para que o nariz pareça mais aberto e mais afilado na ponta. Com a palheta de sombras mate da Ludurana, eu pego o pigmento branco e ilumino o meu nariz e o meu maxilar. Volto com o lápis para olhos preto, aplico abaixo da minha linha d'água e também na parte de cima dos meus olhos, fazendo um delineado. Volto com a palheta da Louis Ansi e pego o pigmento marrom mais escuro. Esfumo abaixo da minha linha d'água e também na parte de cima dos meus olhos no delineado, para que as cores se misturem e façam um degradê. Voltando com a palheta de sombras mate da Ludurana, eu pego os pigmentos beige e branco e misturo, para passar na minha linha d'água, já que eu não tenho lápis para olhos beige. Aplico a máscara de cílios Trópico da Ruby Rose. Voltando com a palheta da Louis Ansi, eu pego um tom de marrom médio e faço as olheiras, com bastante delicadeza, para que não fiquem muito fortes. Com o batom na cor Marsala da Tracta, eu aplico na minha boca e retiro o excesso com um papel, para dar um ar mais natural. Utilizo a caneta delineadora da Dapop para fazer o buraco no dente que ela tem. Com a tinta corporal na cor preta da Color Make, eu venho fazendo o cordão. Em seguida, com a palheta 3D da Jasmine Cosmetics, eu pego o pigmento prata e começo a fazer o pingente desse cordão, que simula uma carcaça de uma cabeça de pássaro. E voltando com a tinta corporal da Color Make preta, eu começo a fazer os detalhes desse cordão para que fique mais parecido. Em seguida, eu tento separar no meu cabelo uma mecha que não tenha roxo, para colocar na frente, para ser aquela franja que a Belatriz usa no rosto. Eu tenho uma peruca aqui em casa, que foi de uma fantasia de Amy Winehouse antiga, que eu vou tentar dar uma improvisada para ver se eu consigo deixar parecido com o cabelo dela. Com uma tinta corporal branca da Color Make, eu faço a mecha branca que ela tem no canto. Coloco meu casaco preto, pois ela utiliza um vestido de mangas compridas preto, pego a minha varinha e está pronta a minha Belatriz Lestrange. Esse é o resultado final, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!